Ô, agiota! Ah, não. Mais um que tá com medo de mim, velho. Mano, não dá pra levar a sério, Bruno. Você com esses olhos vermelhos brilhantes aí, dá muito medo. E por que você tá fedendo, velho? Não é que eu tô fedendo, não. É que eu tô com fraqueza, velho. O sol tá muito forte hoje. Ah, eu vi que tem os guarda-chuvinha. Por que você não faz o guarda-chuva pra você? Não, então. É porque... Digamos que os guarda-chuva tem durabilidade. E só o de netherite não tem. Então, essa ideia é só pro futuro. Ah, entendi. Mas ao que devo essa ilustre presença? Ah, então. Eu deparei com um pequeno problema. Se chama Portal do Nether. Você sabe de alguma coisa sobre, velho? Calma aí. Fica aqui paradinho. Fica aqui, deixa eu ver uma coisa. Tem umas suspeitas aí de quem foi, mas isso daí vai ficar pra depois. Vai ter uma zungança aí. Ok, ok. Tá, o que você quer? Você quer ir pro nether, isso? É, só que tem um problema. Fiquei sabendo que você tá cobrando, mano. Qual é, cara? Então, né, Bruno? Curiosamente, pra poder ir até o nether, você precisa desse isqueiro aqui, ó, que eu tenho. Tá vendo? É, eu percebi. Eu tentei acender, sabe? Você tentou? Então. Deixa eu perguntar. Provavelmente você tá cobrando quanto? Então, é que assim, como é um pedágio, né, pra gente manter os nether em perfeitas condições... Meu Deus do céu. Dezão, mano. Dezão só. Baratinho. Dezão? Mano, eu já comprei um monte de coisa sua. Qual é, cara? Não, Bruno, mas é que eu não posso fazer descontos, entendeu? É a essência do negócio. Não dá, mano. Não funciona assim. Mas eu já tô negativo, cara. Você não... Não tem nada que você precisa agora que eu consiga te ajudar, velho. Nadinha, assim. Nada, nada. Não, pera, calma. Acho que tem uma coisa assim, Bruninho. Eu tô precisando fazer uma armadura nova pra mim. Você não conseguiria, tipo, uns diamantes, de repente? Parece até que você sabe o que eu vou fazer no meu episódio. Eu consigo, vai. Eu consigo, eu consigo. Faz quantos, assim. Depende também. Quantos? Não, eu preciso fazer uma armadura completa. Mano, eu tô usando uma armadura de cobre, Bruninho. Cobre, você tá entendendo? Nossa, você quer fazer... Nossa, eu preciso de 24 diamantes. 24 diamantes. Bom, ou é 10zão ou é 24 diamantes. Você tem que escolher um, entendeu? O pior é que eu acho que 24 diamantes é mais... Ainda acaba... Dói, mas dói menos. Tá, eu vou ver o que eu faço. Eu consigo, vai. Tá. Pode ser? Agora. Eu preciso do diamante agora. Tá, tá. Eu vou ver o que eu faço. Já volto. Caraca? Não é que o cara é rápido mesmo? Tá doido, mano. Foi facinho, velho. Deu um pouquinho de trabalho ali. Eu tive que abrir um baú. Pera, você roubou de alguém esse diamante, né? Não, eu não roubei, não. Eu peguei emprestado, cara. Como que é? Ah, tá. Entendi, entendi. Mano, isso não me convém. Deixa eu ver. Dá. Diamante. Give. Ó. 1, 2, 3, 4... Ah. Hum, boa. Tá. E onde é o portal do Nether? Ah. Ah, você acha mesmo que eu vou te dar o meu isqueirinho? Ó, vamos lá. Você me dá o isqueiro. E eu te prometo que se eu usar pra outra pessoa, você pode me dar uma multa de 100 contas. Tá, ok. Perfeito. Ó, só... Ó, tem outro ponto aqui. Todos os portais do Nether que você utilizar, Bruninho, Lembra de desligar. Não, não. Pode deixar. Tranquilo. Boa sorte aí. Faça os seus negócios. Aí, aí, aí. Eu vou resolver outra parada. Valeu, mano. Valeu. Tá, ok. Esses diamantes vieram muito bem a calhar. Porque eu tava pensando aqui. Eu já tenho uma casa. Eu já tenho uma mochila iradíssima que tá nas minhas costas aqui em algum lugar. E também tenho essas asas que também tá na minha costa aqui em algum lugar. Mas tem uma coisa que eu ainda não tenho, que é defesa. Eu não tenho nenhuma armadura. E se vocês analisarem os meus baús, meio que não tem diamante aqui. Ou seja, se eu quisesse fazer uma armadura, eu teria que minerar. Teria. Do verbo, não preciso mais. Já que eu tenho diamante pra poder criar a minha armadura inteira. Sem precisar gastar nenhum de durabilidade da minha ferramenta. Topíssimo, meus amigos. Bom, só que armadura de diamante não é a melhor de todas. Eu posso melhorar ela ainda mais. Transformando em nederita e também encantando. Só que isso tudo me deixa na frente de um grande dilema. O primeiro deles é que eu não tenho farm de XP pra poder encantar os meus itens. E, sinceramente, só pra poder encantar a minha asa, eu levei muito tempo. Eu precisava de alguma forma pra resolver isso. E nederita, eu também não tenho. Eu talvez precise minerar. Oh, pensando bem, eu tive uma brilhante ideia. Ô, dona desse barraco. Oi, invasor estranho. É, LG, fiquei sabendo que você tá fazendo negócios na cidade. Eu não tô, mas que tipo de negócio você tá falando? Você quer que alguém seja preso igual ao Foca, foi? É, não. Ah, olha, você que tá vendendo poção estranha aí, véi. Fiquei sabendo. Ah, verdade. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Apu, você pode ver diamante através da parede por 10 loucos. Não, 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 não. Olha, gente, eu já tenho armadura completa e ferramenta. Eu não preciso de diamante. Eu preciso de outro minério. Ah, tem de carvão e de ferro, mas eu achei que ninguém queria comprar. Mas eu posso fazer aqui. É de carvão mesmo que eu preciso, véi. Você consegue fazer a poção de ver carvão através da parede? Consigo, consigo. Vai ficar 5 esmeraldas. 5 de feiro. Não, não, falando sério. Eu preciso de poção pra encontrar nederita, mano. E como você tá trabalhando com essas poções aí de ver através da parede, como é que funciona? Nederita, né? É. Cara, essa é meio complicada, sabe? Por que é complicada? Eu não sei se eu consigo. Não, LG, claro que você consegue. Pode ser besta, mano. Eu sou um grande amigo seu, você vai me fazer esse favor de graça ainda. Sabe, Apu? Eu não sei se eu consigo, sabe? Mas, G, você tá usando aqui a armadura. Pô, a suficiente pra correr daqui se você tentar me matar, tá bom? Tá falando sério, mano. Quanto você quer pra poder fazer uma poção de nederita pra mim? Olha, uma poção, 15. E a poção dura 5 minutos. Agora, 3 poções. Tá. Trintão. Toda serve por 10, caramba. Baratinho, descontão. Ó, fazemos o seguinte, então, ó. As 3 poções por trintão, mais essa tua fornalha. Não. É, qual é, mano? É a fornalha mó básica aqui. Não vai te custar nada. Pra mim vai me ajudar um monte. 35. 5 contra essa fornalha aqui, LG? A fornalha de assar minério é essa mais rápida que ela. Que tá chatão de conseguir ela. Não, eu vou querer só uma poção. Me dá aqui. Eu não quero essa fornalha de portugueira aí, não. Tá, trintão, né? Trintão, trintão. Calma aí que eu vou... A fornalha é 50, então. Subiu o preço. Não, 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 não. E desculpa, eu não tô de fornalha. Não, não, não. Desculpa, fornalha. Amor, trintão, vai. Toma aqui, ó. Trintão. Vê se tá tudo aí. Deixa eu ir aqui na luz, né? Tá. Negócio feito, viu? O GG, como é que funciona? É só tomar, né? Dura 5 minutos. Então toma quando a gente tiver nessa camada baixa, tá? Tá, beleza. Valeu, mano. Isso aqui vai me ajudar demais. Valeu. Tamo junto. Ok, eu já tenho armadura de diamante. Já tenho as poçõezinhas pra conseguir os minérios de netherita. Eu só não queria ter que gastar a minha peixão pra poder minerar. E pensando bem, talvez eu possa alugar aquela pistola mineradora do Mano House. Porque, assim, eu testo se ela realmente for boa, aí, mano. E eu acho que esse pode ser um excelente negócio. Vejamos se ele tá em casa. Amor, você não fica em casa não, doido? Eita piga. Você tava me esperando? Tava. Ô, Raul, fica tranquilo. Dessa vez eu não vim te oferecer pra comprar nada. A não ser que você queira comprar uma poção de netherita. Ah, é... Não, não quero não. Não, não quero não. Não, mas eu tô oferecendo um serviço aí. Uma coisa de novidade, novidade. O que exatamente seria esse serviço? Você lembra da pistola de mineração? Aham. Então, agora eu tô alugando ela com o kit. Ela junto com a poçãozinha de diamante. Por quanto exatamente você tava alugando esse kit? É... 25. Você nem tem tabela de preço, Raul. Você tá falando número aleatório aí. Não, é porque esse aqui é do meu sócio, né? Ele deu o preço dele e esse aqui é o meu e eu tô jogando em cima. Nossa, se eu soubesse disso, eu tinha vindo pra lá logo contigo, mano. Eu comprei três poções da LG e vim alugando a pistola. Eita, pega. Caraca, onde que caiu isso? Foi em cima de... Cara, caiu um meteoro na tua cabeça, Raul. Meu Deus, velho. Tá vendo? Você fica olhando os astros aí, mano? Tem que ficar mais esperto. Caraca, os caras... Os deuses estão me castigando, rapaz. Pelo amor de Deus. Ô, mas eu vim aqui pra alugar só a pistolinha dessa vez, Raul. Quando é que ela tá custando? Você tinha falado cinco? Um cincão, acredita, velho. Cincão, né? Só uma pistolinha? É porque eu quero minerar nederita, Raul. Eu não quero diamante. Tá, é. Faz sentido. Ah, só uma pistolinha é 10 conto, cara. 10 conto? É. Pô, 10 conto ficou bom demais, Raul. É dois dias, dois dias. Você pode minerar à vontade. Ali, carrega ali, ó. Mas ela tá com uma bateria boa. Acho que vai ser difícil dela terminar. Qualquer coisa você carrega ali, ó. Ah, ela tem bateria. Peraí, Raul, isso aqui minera tudo? Tipo, tudo mesmo? Até, tipo, bedrock? Bedrock não, é obsidiana? Cara, ela minera. Obsidia é um pouquinho lento, porque ela tá sem upgrades, né? Mas ela minera sim. Ah, interessante. Se você quiser testar ali, ó. Então, vou acabar testando sim. Raul, mas brigadão, mano. Eu precisava aqui da pistolinha. Como você foi um cliente maneiro, essa daí, ela tá sem upgrades, tá? Quando eu pegar, eu vou fazer todas... Eu já tenho uma com todas as upgrades, mas ela está alugada com o Phantom. Então, quando eu pegar, eu te empresto ela sem custo adicional. Tá, maneiro, maneiro. Beleza, Raul. Brigadão, velho. Eu vou indo nessa, que eu tenho que... Mano, eu tenho que correr pra fazer a minha armadura o quanto antes, viu? Tamo junto, mano. Tá bom. What's up, cliente? Perfeito, meus amigos. Agora sim, o Nether. Tá, graças à minha asinha, eu consigo me locomover com muita facilidade aqui no Nether. E isso é excelente, na verdade. E bom, o próximo passo agora é descer até o subsolo, em uma camada bem profunda. Como a minha armadura, ela é bem básica, eu tenho que tomar cuidado pra não acabar fazendo caquinha. Aí, ó. Camada 18. Boa. Aqui tá bom. Aí, agora eu tomo a poçãozinha de enxergar netheritas. E olha a magia acontecendo, mano. Cada um desses quadradinhos é um minério pra mim pegar. E agora sim, eu consigo utilizar a pistolinha do Mano House pra poder chegar até os minérios. Olha que maravilha. Caraca, véi. Olha a dificuldade de minerar a netherita. Pera, calma. Acho que a netherita é mais fácil minerar com a minha peixe, eu mesmo. Só que, de pôpeira, eu já consegui quatro detritos ancestrais. Olha que maravilha. Pega a pistolinha e segue na Mineraciones. Opa. Ah lá. Eu acho que a melhor parte é que a pistola é relativamente rápida. Mas, em compensação, eu não preciso gastar durabilidade. Da minha multi-ferramenta. Meu objetivo aqui é conseguir exatamente 28 detritos. Aí, na moral, olha que maravilha, mano. Só uma poção já foi o suficiente pra mim encontrar 22 detritos. Eu poderia tomar mais uma poção pra poder encontrar as seis netheritas que faltam. Mas, como é só seis, não vai demorar muito, não. Eu cometi um pequeno erro de cálculo. Mas, com essa quantidade de detrito ancestral que eu coletei, já é o suficiente pra mim fazer todos os meus itens. Ok, vamos lá. Armadurinha nova, toda de netherita. E essa última barra que sobrou, eu vou gastar com a minha multi-ferramenta. Mas, como vocês podem ver aqui, ela tá meio quebradinha. E é por isso que eu vou reparar ela na bigorna. E agora, com ela reparada, sim. Eu vou transformar ela em uma multi-ferramenta de netherita. G, G. A armadura de netherita não é a mais linda de todas. Mas, convenhamos que é uma das mais fortes. É, eu só preciso encantar ela. E, na verdade, é exatamente aqui que eu queria chegar. Porque, pra poder encantar a minha armadura, eu vou precisar de uma farm de XP. No entanto, eu vou fazer essa farm de XP com um único item. Calma aí. Eu vou precisar de esmeralda e lápis lazuli. Aí, eu vou fazer um graveto, assim, de esmeralda. E vou juntar eles com blocos de lápis lazuli. Pronto. Aí, ó. Acabei de criar a minha farm de experiência. Que foi? Vocês não estão botando fé, não? Então, tá bom. Eu mostro pra vocês. O Neco de Testes. É com muito orgulho que eu apresento a vocês a minha farm de experiência infinita. Mano, olha isso aqui. Vocês têm noção que eu tô farmando experiência só de bater no boneco? Isto é completamente ridiculíssimo, meus amigos. Mas funciona perfeitamente. A espada de lápis lazuli, ela tem uma função especial. Que todas as vezes que eu usar ela pra ataque, ela vai dropar bolinhas de experiência. E como o boneco de teste não gasta a durabilidade dos itens e, mesmo assim, funciona como boneco de testes, eu consigo farmar experiência infinitamente. Só de tá spamando ataque nele. Sem farm nenhuma, mano. Em pouquíssimo tempo... 30 levels, meus amigos. Isso é muito roubado. E agora eu posso, de fato, encantar toda a minha armadura de netherita. Isso tudo com a farm de experiência mais simples e roubada do Minecraft. Quem precisa de spawner de esqueleto, quem precisa de farm de esqueleto, eu não preciso. Olha, eu posso desencantar a minha multi-ferramenta e encantar ela novamente com algum encantamento melhor. Como, por exemplo, inquebrável e eficiência. Aí, nossa, eu não tenho mais 30 níveis de experiência. Não tem problema. A gente resolve isso rapidinho. E agora, encantando peitoral com proteção. Não, eu não quero proteção, não. Eu quero proteção e durabilidade. Vamos de novo. É um processo meio repetitivo, eu sei. Mas vocês têm noção que eu fiz isso com uma espada e com um boneco de teste? Ó, finalmente terminei de encantar todos os meus itens. Consegui encantar a armadura completa. A única coisa que ficou faltando é uma proteção na minha botinha. Mas eu consegui alguns livros aqui e eu consigo fazer isso. Eu também encantei a minha multi-ferramenta com toque suave, inquebrável e durabilidade. Isso vai ser muito importante. E olha só quem apareceu aqui, mano. É um vendedor ambulante. Deixa eu ver. O que o senhor tá vendo aí, moço? Globo? Oh, calma aí. Esse item eu quero. Deixa eu ver se eu tenho esmeralda pra isso. Cinco. Diz que eu tenho, por favor. Aqui eu tenho. Moleque. Senhor vendedor ambulante, hoje é o seu dia de sorte. Eu quero fazer um negócio. Globo. Tá, pronto. Vai embora agora. Tchau. Que cara prestativa. Ele foi embora mesmo. Enfim, esse globo aqui, ele é muito da hora porque é um item sem craft. Apesar de não ter muita utilidade, é mó maneiro você ficar girando ele assim rapidão. Enfim, junto os encantamentos de proteção na bigorna. Joga na botinha. Eita, pego. E agora sim, meus amigos. Eu tenho uma super armadura de netherita encantada. E também uma excelente ferramenta pra começar os meus projetos aqui em Stonkscraft. E pensando bem, eu tenho uma farm de experiência muito da interessante. Isso daqui dá pra ganhar um dinheiro, meus amigos. O único problema é que eu não sou dono de nenhum mod pra poder criar algum tipo de recipiente pra guardar XP. Talvez eu tenha que falar com o Forever ou com o Delete pra gente abrir, quem sabe, um negócio em conjunto. Tchau, tchau.